e moçada beleza Cristiano Neves quem já me viu assim já me viu de boné alguma vez não né ou já nele tudo bem com vocês gente e pa que saudade todos vocês saudade do show saudade essa vida da gente de correria de estrada de pegar o ônibus com a banda a equipe e ir para a estrada fazer show né bem legal né saudade demais saudade demais pois é gente o meu kawaii aqui ó o meu kawaii aqui ó gente aqui ó viu meu kawaii da hora o aplicativo é sempre aparecendo sempre aparecendo novidades né sempre aparecendo coisas diferentes e aí 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 olha aí ó e aí 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 bom que maravilha olha gente o meu carro meu kawaii aí ó e aí o código dele aí viu é um meia 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 um três sete zero setenta viu tá bom gente um meia meia um três sete zero setenta tá bom aí você vai e aí curtir meus vídeos é e aí é você vai me seguir aí viu tá bom tá bem e aí 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 e tamo juntos tá tamo juntos e agora é a vez do kawaii agora o estouro do kawaii Sucesso, né? Muito legal, viu? Olha os dois vídeos, ó. Tá, gente. Eu sei que sou vocês que estão... Ó. Nunca vai, viu, gente? Muita coisa minha aqui, viu? Gente? Muita coisa. Kawaii. Ó. As fãs. Parabéns às fãs aí, viu? Maravilha. Eduardo Costa é ameaçado de morte. Deus tá escrevendo a tua história. A cada dia que se... Muito legal, cara. Gente, até de óculos, viu? Então, o meu código aí, gente. A carta no quintal. Como é que tá? Morreu aos 30. Enquanto. Então, o meu código aí é... 166-137-070, viu? 166-137-070. Ó. O cara dublando eu aí, ó. Legal, viu? Muito bom, viu? O cantor Leonardo e o filho... O cantor Leonardo e o filho... Então, o meu código é... 166-137-070, viu? Só copiar lá e... E vamos pra luta, né? E eu gravei o meu primeiro CD em São Paulo. E a empresa, como mais outras empresas, lançaram o meu CD em agosto de 2020 em todas as plataformas digitais. E até... E mesmo sem viver... Sem... Saudoso, Carlos Alexandre. Filho... Kawaii. Uh! E lá dá um tempo... Meu código, novamente, aí, ó. 166-137-070. Tá bom, gente? Vou copiar. Curtir. Seguir, tá? Me seguir lá, tá? O Kawaii. Lanterna Azul. É saber como conseguir todas... Lanterna Azul. Azul Lanterna. A coisa tá... É saber como conseguir... Família, olha só. Eu descobri um aplicativo que ele tá te pagando, mano. Por convidar bem poucas pessoas. Caps Dinelli. Então, esse aplicativo realmente tá pagando. e a delícia. Caps Dinelli. Alô, Nelly. Caps Dinelli. Caps Dinelli. Vai embora de um ano Mastigue uma folha por dia E cinco minutos depois Você vai me agradecer muito Além de sua função gastronômica Esta folha também protege o corpo De ataques bacterianos Estimulando Fala pessoal da Marie Claire, um beijo Quando eu estou Quando eu estou Por triste Júlio César Grande Júlio César Meu ídolo aqui Divo Santos, meu ídolo O velório começou às oito e meia Vamos sorrir e cantar Meu ídolo aqui é hoje, domingão Vou assistir Dentro do meu sofá ali Eu na cama e Só vou dormir meia noite Isso aqui é Minha pedra Lixa neve Kawai aí Meu código é 166 137 070 O apresentador Ainda estou com tosse ainda Gente, estou aqui com meu patrão Silvio Santos Silvio Primeiro lugar meu patrão Muito obrigado pela oportunidade E por confiar em mim E no meu trabalho Mas foi uma confiança bem depositada Você está indo bem Parabéns Agora toma cuidado com aquele menino lá Ele quer pegar no teu pé Mas ele não vai pegar no meu dedo Olha no meu dedo Que o Santos Você é um homem de ouro Ele é a mulher dele A Iris Coisa linda Eu amo o Silvio de paixão Eu não nasci dono de televisão Eu fui dono de televisão Porque os donos de televisão Fecharam as portas pra mim Minha paixão Amanhã às 18h30 Capos de Nelly Sabe quantos netinhos vai vir pra ele esse ano? Vai vir uma menininha minha Kawai O que será? Nada Nada Falei? Se tá ruim pra nós Mas... Simbora, Gabriel Amigo Bom dia Sou eu mesmo aqui no Instagram E também lá no Face e no Twitter Pode acreditar Boa quinta-feira Bom dia Sou eu mesmo aqui no Instagram E também lá no Face e no Twitter Pode... Como é que eu faço pra mim? Pra pessoa não ver que eu tô ali? Vai comer a válvora com leite Você sabia que se você tem essa cruz na palma da sua mão Você pode ser um bruxo poderoso? Você tem amigo chinês? Se eu pudesse... Hein? Se eu pudesse ter você, meu bem José Ribeiro Oh, quanto bom seria Fique boa esse cara, viu? Pena que faleceu Gente, que coisa horrível olhar pra essa senhora e não poder chamá-la de... Bolsonaro não foi... Uma triste perda na emissora... Sinal de aplausos Bolsonaro não estará no segundo turno do Brasil Não sei nem sequer se estará na eleição Boa, TV Eu quero dizer que parte de... Minha gente, de sério... Tô no Kawai, gente Copia meu código aí, viu? E... E cola aí, viu, gente? Tá bom? Curte aqui, ó No coraçãozinho Tá branco Fazer ele ficar vermelho Tá bom? Segue aqui, ó Segue Vem aqui na setinha aqui, ó Pra baixo Compartilha Tá bom? Compartilha aí pra seus amigos Pra todo mundo que você quiser WhatsApp, Facebook Onde você quiser, viu? Tá bom? Coraçãozinho aqui Aperta na tela Que vai aparecer um coraçãozinho Você clica nele E já era Zé fininho Piga na guduchinha Você entendeu? Entendeu? Zé fininho Piga na guduchinha Essa música é um barato Arranca 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 É muita É muita É muita É muita É muita tristeza É muita tristeza É muita tristeza Porque ele veio aqui mais de dez vezes E cada vez Traz Faustão Arranca 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 Que bom, galera Vem aqui Sejão muito? Amado Alô, meus amigos Amado Alô meus amigos, eu estou hoje aqui na loja Pessoal, nós chegamos em 39 mil inscritas Tá faltando só mais mil pra grande live nossa, né? Então eu vou cantar uma Gente, bom dia, tudo bem? Olá, muito bom dia Estou no Kawai, gente Kawai Um dos melhores aplicativos da atualidade Valeu Meu corpo está aí, ó 166 173 070 Só você copiar aí, viu? Curte aqui, ó Faz o coraçãozinho ficar vermelho Vem na setinha aqui, ó Manda pra quem você quiser, segue Tá bom? E Zé Fininho, pica na guruchinha E olha, agora há pouco o presidente Jair Bolsonaro Você sabia que a sua linha Hoje No Circo Olha, que legal Dinheiro e o celular girou um robô, ó Morreu na noite Morreu o quê? Morreu na noite de ontem Aos 76 anos Vítima da Covid-19 Um dos ídolos da jovem guarda O cantor Reinaldo Rayol A informação foi confirmada Pelo Instituto Funjor Reinaldo Rayol? A qual ele era associado É com muita tristeza Que o Instituto Funjor Comunica o faleceu Do cantor associado Reinaldo Rayol Que sempre teve um carinho especial Com as ações da nossa entidade Ele é um grande amigo do nosso patrono E deixa uma importante obra artística Escreveu a organização em seu perfil no Instagram O irmão de Reinaldo Agnaldo Rayol fez uma homenagem Ah Ó, gente, a minha vida mora O cara coloca a foto do artista E fala o que é o artista Ei, mamãe Onde é que nós estamos Alô, pessoal É isso aí Doce do sítio Já ontem Foi o meu aniversário Hoje eu vou fazer o meu aniversário Segura mesmo Alguém vai ser roda pra mim Informação sobre a Renata Eu preciso ter você aqui Pra fazer o mundo Um latinho aí, ó Já não aguento mais Essa dor sem fim La, 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 la Que saudade mata você Uma verdadeira Uhul Maurício Madar Estamos de volta Agora com uma notícia urgente Você já viu essa câmera espiã? Ela é... Beleza, gente, viu? Tô aqui no Kawaii Aqui, ó A onda do momento Mais uma vez Meu código aí, ó 166 137 070 166 137 070 Viu? Tá bom? Aí você, ó Tem um coraçãozinho branco Que aí você vai Te fazer ficar vermelho É... É... Dá uma... Faz um comentário aqui, ó Dá uma bolinha aqui Branca Faz um comentário Compartilha pra quem você quiser Tá? Segue Tá? Me segue aí Tá feito, viu, gente? Beijo pra todo mundo Olha Um grande abraço Pra todo mundo Carinhoso do Cristiano Neves Tá bom? E tô aqui Tô aqui Tô aqui Tô aqui Valeu, gente Obrigadu Tamo junto Zé nóis